Música O peça anima a volta, peça anima a volta, peça pensa nessa, minha lua é a juventa Pesa anima a volta, peça anima a volta, peça pensa nessa, minha lua é a juventa Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. T. T. T.